Pela manhã, a CPI ouviu a ex-gerente de compras da Suzã, Narelda da Silva Barros. A depoente esteve na audiência acompanhada por duas advogadas. No processo, a CPI investiga a aquisição de exames de colposcopia e conização com indícios de superfaturamento, que ultrapassam R$ 800 mil pagos pelo governo. Apenas 91 mulheres foram atendidas. No depoimento, Narelda informou que assumiu a gerência de compras por 30 dias, entre agosto e setembro de 2017, de forma interina, depois que o titular Domingos Péricles foi destacado para outra função. Para nossa surpresa, o que foi dito por ela aqui na comissão, é de que aquelas propostas e aquele mapa de coleta de preços não correspondiam aos exames já executados anteriormente. Segundo a CPI, os serviços foram prestados pela empresa Norte Serviços, contratada pela Suzã, para realizar trabalhos em quatro dias nos municípios de Envira e Pichuna e Guajará. A CPI identificou também que, enquanto o exame de colposcopia custava R$ 1.300 na rede particular, a empresa Norte Serviços cobrava R$ 8.680 pelo mesmo exame em mulheres. Segundo a comissão, o processo contém irregularidades e contradições na montagem de notas e relatórios referentes aos serviços realizados nos municípios. Esse exame de colposcopia e de colonização, hoje, nos dias atuais, numa clínica particular, não sai por mais de R$ 1.300. R$ 1.300.